Aí, eu quero começar o episódio de hoje, cara, falando sobre um assunto muito sério dos homens, tá? Que é a calvície, né? Fiz um transtorno de capilar, eu tinha bastante calvície hoje em dia, eu faço um tratamento contínuo, e é por isso que entra a Manual. E pra quem não sabe, a Manual é uma empresa britânica, tá? Que oferece um serviço de qualidade em tratamento de calvície no estado inicial e também mais avançado. Com acompanhamento médico virtual e entrega na porta da sua casa. Porque com a Manual é tudo online, então se entra no site deles, responde o questionário sobre o seu histórico médico, sobre o seu problema capilar, enfim, qual estágio você acha que tá, você já recebe uma recomendação de tratamento. Tudo isso com médicos especialistas no assunto. Então, com a Manual você economiza tempo, economiza dinheiro, ainda fica mais bonito com o seu cabelo agora sem cair, tá? E tudo isso melhor ainda, porque o frete é grátis pra sua casa. Os tratamentos personalizados custam a partir de R$25,00 por mês. E você ainda pode usar o cupom MUPRO50 e garantir 50% na sua compra. Isso mesmo, 50% de desconto, cara. Então não exige desculpa pra hoje você se manter calvo, mano. Vai fazer o tratamento, não deixa a calvície ficar pior ainda. E bora voltar a ter esse cabelão cheio aí pra você poder, né, sair esbanjando. É só clicar aqui na descrição, mano, entra lá no site do Manual. E meu kit manual já chegou com um shampoo anti-queda. Eu tenho também minoxidil, tá? Pra eu usar. Também biotina, então eu já tô preparado aqui pra continuar fazendo meu tratamento na Manual. Eu tenho até que preparar pra ver aqui certinho. Mas, se eu não me engano, hoje, tá? Hoje a gente tem jogos importantes. A gente vai fechar a nossa Champions League, pelo menos a fase de grupo. Então é jogo que a gente sabe que a gente não tá muito bem. E a gente precisa se focar pra conseguir a classificação, tá? Vem com nós! Então vamos que vamos, ó. Se você não não clicou no like, mano, clica aí agora. De verdade mesmo, ajuda demais. Ajuda demais aqui o canal a crescer, velho. Tô sentindo falta a gente entrar no Em Alta. E só vocês podem fazer isso com um likezão, tá? Então clica aí pela TV, pelo celular, onde for. Não esquece, é de graça e ajuda demais o canal a crescer. Vamos lá, então? Então, como eu falei pra vocês, o que a gente tem hoje, tá, rapaziada? A gente tem partida contra o Milan e contra o time aqui do Locomotive. A gente patou dois jogos contra o Benfica. E isso complicou um pouco a nossa situação. Porque agora o Benfica tem oito pontos lá na frente. O Milan tem sete e a gente com cinco. A gente tem que vencer o próximo jogo do Milan. É necessário. Se a gente não vencer, já era. Então, a vitória tem que vir. Cinco, seis, sete, oito. A gente pode passar a ficar com oito. E aí, contra o Locomotive, a gente só faz o trabalho de casa e a gente se classifica. Então, dois jogos, duas vitórias. Além disso, o que a gente tem? Além disso, a gente tem jogo contra o Southampton, Leeds, Newcastle, Liverpool, North City e aquele Locomotive de novo. Algum desses aqui eu vou simular, tá, rapaziada? Eu não vou jogar todos os jogos. Eu acho que, talvez, contra o Southampton, devido ao cansaço, talvez eu não jogue pra gente se poupar. Estou com medo de alguma lesão, alguma coisa assim, tá? Então, rapaziada, deixa eu até com o bico que tá canseiro, ó. 48 de energia, velho. Tá vendo? É muito... A gente tá muito cansado. Então, bora, bora, bora. Na simulação, 3x0, tá? Vencendo por 3x0. Primeiro colocado, Sitão. Ah, meu City. Desculpe de vida, mãe. Ah, o City tá em primeiro com 25, a gente tem com 24. Leicester Círio com 23. Próximo gestão nosso é o Leeds, tá? Leeds do Rafinha, enfim. Ah, então como é um jogo importante, galera, eu acho que eu... Nossa, tem dois dias de descanso pra pegar o Milan, velho. Nossa, dois dias. Ué, o tipo de jogo que a gente não pode jogar, eu acho, velho. Temos que poupar pra Champions. A Champions é mais importante no momento, tá? Pior que eu tô com medo da gente simular e... Ah, cara. Não, bora lá. Vamos jogar pelo menos no primeiro tempo. Eu acho que a gente tá descansado, acho que a gente consegue jogar os dois jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui. 96 de energia, dá pra jogar os dois jogos, velho. Dá pra jogar os dois jogos, então vamos lá. Bora. Olha aí o estádio do Leeds, tudo preparado pro jogo de hoje. Tá um tapetão esse gramado, hein? Tá bonito demais. Vamos lá, Muzão, hora de dar show. Pelo menos um tempo nosso a gente tem que jogar, tá? E é o pai que rola na bola, hein? Tá valendo, tá em jogo. Bora, Muzão. Bora, 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 bora. Hoje eu tô ansioso, tá? Eu sei que... É... É um jogo que a gente não pode vacilar. Muzão não vem jogando tão bem. A gente vem... A gente fez dois set-tricks só na temporada, foi o que salvou a gente até agora. Lindo lance. A puxada. Ah, batido em cima na defesa. Pegou na mão, hein? Pegou na mão, o juizão paralisou. Vai dar a falta. E tem Mu na cobrança, senhoras e senhores. Tem Mu na cobrança, velho. Ele vai na batida. Por pouco. Bateu bem. Bateu bem demais. A bola passou pertíssimo de entrar. Tem espaço, Muzão. Tentou. Tentou. Pra fora. Caramba. A gente tá passando muito perto. Dois grandes lances já no comecinho, velho. Pertíssimo. Ó, lindo passo. Olha a jogada do Muzão. No meio. Pra fazer. E o gol do Chels. Assistência do Muzão. Agora, enfim, bonito do Pulisic. Que enfiada, mano. Bola lançada do Rhys James. A gente dominou. Viu o companheiro. Passe longo. Passe forte. E aí a batida dele pra fazer o gol. Lindo gol, senhores e senhores. Linda batida. Tá lá. Bora. Isso. Tirou. Boa bola. Daí. Der espaço. Pra fora. O goleiro defendeu, mano. Caramba, Muzão. A gente não tá realmente cravando, né, velho. Foi uma boa jogada, tá ligado? Bati bem. Tirei do goleiro. O goleirão podia ter ele espalmado pra dentro, pelo menos, né? Pelo menos um pouquinho de sorte. Um pouquinho de ajuda pra nosso lado. Pra ajudar o Muzão. Bora. Salva. Todo goleiro que a gente enfrenta vira Manuel Neuer. Ou qualquer outro aí. Donnarumma, Buffon. O que você quiser? Olha isso. A bola não entra. Ah, tá de sacanagem, velho. É impressionante. Rapaziada, é impressionante. É impressionante o que tá acontecendo comigo, velho. Não. Não. A da IEM. Olha o time chegando pra fora, Don. Passou pertíssimo. Bora. 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 Yes. Boa jogada. A devolução. Que tapa na frente, Robert. Salva o goleiro, mano. Meu caneco. O que é isso? Olha lá. Pra falar que não foi igual aquele nosso acabeçado lá. Vou falar pra vocês, mano. Eu só queria fazer uns golzinhos mais tranquilos. Todo jogo é um sofrimento pra cravar, mano. Embaixo. Isso. Passei. Boa bola. Agora é o muzão. Ah, tá de sacanagem. Vai a merda, cara. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, ai. Vou sair, pô. Meu Deus do céu, velho. Que começo de temporada nossa, hein. Nossa. O time do Chelsea acaba vencendo por 1x0. É o resultado final. E... Ah, eu não tô inacreditando. Será que o nosso tempo aqui na Europa tá acabando, rapaziada? Será que é isso? Ah, eu não sei, cara. A gente tem que vencer o Milan, cara. É só isso que importa. Venceu o Milan. Venceu o Liverpool. Venceu o Locomotive. Depois venceu o City. Ah, e depois venceu o United. Né? Mas enfim, vocês entenderam. Chega de vacilar, muzão. Chega de vacilo, velho. Vamos pra cima. No San Siro. Nível ultimate. Ó, Thalisco atacando os caras. Brahim. Tá? Jorginho. Berardi. É o time dos caras. Não é muito forte, né? A gente tem que vencer esse jogo, mano. Olha a bola. Tá valendo. São 90 minutos. Muzão indo pro seu quinto jogo da Champions. Zero gols. Zero gols, cara. A não ser que a gente pule... É, pule não. É... Deu uma de Cristiano Ronaldo. Né? Que o Cristiano Ronaldo no mata-mata. Ele cresceu. Teve um ano que ele, tipo, não tinha feito quase nenhum gol na fase de grupos. No mata-mata ele cresceu e foi o artilheiro pra cima do Messi. Ih! Boa jogada. Vamos! Ah, cruzamento muito fraco. Muito fraco o cruzamento. Bola vai sobrando. Pode ajeitar pro Muzão ainda, ó. De primeiro atrás. Mount. Numu. Dominou. Girou. Foi pra cima. Teve a calma. A paciência que ele precisava pra tentar criar essa jogada com o Roberts. Pegaram ele! Pegaram o Roberts! Amarelo! Jorginho. Ei, Stelz. Recebe o amarelo e a bola é pra ele. Camisa 9 Mu, hein? E agora, rapaziada? E agora? E a batida que eu preciso dar aqui, velho? Bora, Mu! Olha aí! GOOOOOOOL de volta! O inacreditável aconteceu! O inacreditável aconteceu! Meu primeiro gol de falta! Meu primeiro gol de falta! Senhoras e senhores! E eu bati muito mal! Abati no Dumuzão pra fazer seu primeiro gol de falta na carreira! Levaram quatro temporadas! Quatro temporadas! Pra ser o seu primeiro gol de falta! Espero que seja o primeiro de muitos! Agora ganhei a confiança que eu precisava, mano! Tá lá! Lindo gol! Quero ver até no replay, mano! Pô, foi lindo demais! Foi lindo demais, cara! Olha isso! A batida do Musão foi incrível! Né? Ó! Cara! Nossa! Boa batida, velho! Eu quero ver o detalhe, ó! O detalhezinho! Ele correu na bola! Bateu! E a bola fez uma curva incrível, hein! Se fosse um pouquinho mais pra ela, ia entrar na gaveta, mano! Mas é que matou o goleiro também, né? Ó! Ó a caidinha dela! Rapaz, que golaço, Musão! Que beleza! Primeiro gol nosso na Champions! E agora... Mano, espero que a gente comece a fazer mais e mais gols, né? Porque a situação nossa... Hum! Pegou na mão! Não tá boa, cara! São um gol em cinco jogos, cara! É muito baixo! É muito baixo pra quem quer ter o melhor ano da carreira, tá? É... Não! Pra fora! Perdeu sem goleiro! Não! Sem ninguém, sem defesa! Que chance perdiçada do Milan! Averti! Que bola que o Averti mandou agora! O Musão botou na frente! Vai ficar cara a cara com o goleiro! Tentou ganhar a defesa! Puxou! Tocou pra trás! Pulisic! Proteção no Pulisic! Atrapalhado com o Averti! Averti! Boa bola! Gol do Chels! 2x0! Rapaz, que jogadaça do time do Chels! Desenvolvência na ponta com o Mu até chegar no Pulisic! E ele ter feito um gol! Olha aí! Que boa bola, hein? Que trabalhadinha, velho! Que batida na gaveta! 2x0! Que beleza! Bom resultado, hein? Bom primeiro tempo nosso! Cruzamento pintou! A bola vem viajando! A bola vai sobrando com o time do Milan! Tira de lá! Relaxa aqui e a gente vai pra cima agora, ó! Aqui, ó! É daí mesmo, Muzão! A puxada! Já escapou do primeiro! Olha o Mu! Pra cima! Foi pra dentro! Tentou encarar! E aí? Fez demais e não fez nada! Boa! Yeah! Não, cara! Nossa, ponta direita não é tão bom, hein? Que chance perdida! Acabou o primeiro tempo! 3x0 seria incrível! 3x0 seria incrível! Vamos lá! Estamos jogando bem pelo menos o Chelsea! Tá indo bem! Precisamos de mais um... Quatro e cinco minutos pra gente continuar nessa boa média! Muzão fazer mais um gol e eu ficar show! Vamos lá! Olha o Havertz! Bola boa no... Ih! Passei! 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 Isso! Perfeito! Devolveu no meio! Mount! Segurou! Ah, não! Não esperava essa devolução! Tava me posicionando, velho! Isso que é o problema, né? Bom drible! Boa jogada! Que tapa do Muzão! Tá jogando muito hoje! Vem chegando o Pulisic! Na entrada grande era agora! Linda bola! Trabalhou! Achou! Gol! Sim! Começando a gravar na Champions! Ainda tem chance de artilharia! O Cristiano Ronaldo começou a jogar só! Quando veio o mata-mata! Por que não o Muzão também? Que lindo o gol! Ele agradece ali a torcida que compareceu ao San Siro! Olha o cruzamento do Pulisic foi bonito! O Muzão na entrada grande era pediu! A bola é pra ele! Dominou! E aí já solta o pé! O goleirão tentou defender a bola! Vai pro fundo da rede! Lindo gol! Pra você no detalhe! Dois! Dois dele! Tá lá! Tá lá! Boa bola! Lançamento é lindo! Muzão já viu! Tenta o cruzamento! A bola é boa! Vai sobrar com ele, hein? Vou ajeitar pro meio! Linda! Mount! Chegou! Trabalhou! No Muzão! Parou em cima da defesa! Faz o passe mais atrás no Mount de novo! Boa bola! Passou a caneta! Quase, quase! Imagina quem mandou a head-trick contra o Milan, velho! Seria incrível, hein? E tá aí! Fim de jogo! Com dois de um, um de Pusic! A gente vence! 3x0! Bom jogo do Chelsea! Jogo importante pra continuar vivo na Champions League! Jogo que o Muzão, né? Finalmente começou a cravar na Champions, cara! Aí, ó! Que lindo jogo! Melhor em campo! Tá aí nosso, né? Comemorativo! Ah... E agora, então, é o seguinte! Ih, que beleza! Que beleza! Que beleza! O Citão perdeu, cara! Não tinha visto aqui, não! O City perdeu! Na Premier League, a gente assume a primeira colocação com 27! E o Citão com 25! Segundo colocado, tá? Na zona de rebaixamento, então, fica o time... Veston Villa, North City e Bunnermalf! Tá? São os três que estão pra cair, por enquanto! Próximo aniversário é o Newcastle! Depois do Newcastle, é o livro pro cara! Então, dia 30 e dia 3, tá? Provavelmente eu não vou jogar contra o Newcastle devido ao cansaço, tá? A gente tá se poupando ao máximo pra pegar jogos mais importantes, né? Então vamos simular! Espero que a gente consiga a vitória pra cima do time do Newcastle! E tá aí! A gente acabou em 1x1, tá? 1x1, e agora? A liderança continua da gente, mas por empate agora, tá? 28, 28 pontos, Livro com 27! Nossa, olha essa briga! Primeiro contra terceiro colocado, só que um ponto de diferença entre a gente! Que jogaço, mano! Que jogaço! Artilharia, o musão com 11 gols entre esses jogos! Mesmo a gente não jogando tão bem, a gente tá aí na artilharia, mas espero que a gente possa cravar hoje contra o Livro, pô, né? Bora então nível ultimate em Anfield, né? No caso, Jota, Firmino e Salah. É o time aí do Livro pro Armado, bora lá! Olha que show de imagens aqui em Anfield, senhoras e senhores! É dia de jogo, líder contra vice-líder. Se a gente empatar, tudo que o City vai querer, tá? Provavelmente o City vai ganhar o próximo jogo, então a gente tem que vencer ou vencer, tá? É, olha só! Escuta o canto! Escuta o canto da torcida, senhoras e senhores! Olha a bola! Tá valendo! Vamos, Chelsea! Hoje é dia de dashou. Já ganhamos do Milan no San Siro. Agora de ganhar do Liverpool em Anfield. Pulisic para a Mu. O musão espera, boa devolução. Pulisic dominou. Trabalhou com ele. É um homem. Segurou, prendeu. Tentava o passe do Fabinho no meio do caminho. Boa bola! Linda jogada! E aí, devolução não foi boa, não foi tão boa. Agora a gente queria e pensava que fosse acontecer, né? Passe lindo. Passe lindo, passe lindo no Bailey. Bailey dominou. Vem carregando, tentou o cruzamento. Bailey, de novo, boa bola. O musão dominou agora. Chegou bem. Haverti! Haverti! Pulisic! Girou, bateu e seu na marcação! De novo! Olha o Pulisic tentando a proteção. A bola vai sobrar no Mu. O musão de cabeça. Trabalhou com o Mount. Mount! E o Alisson faz uma grande defesa. Começa na pressão. O time do Chelsea, os Blues estão na frente. Pô, Pulisic, que passe, meu amigo. Que passe, meu amigo. Tem ele na nossa cola, mas não tem problema, não. O musão vem bem. Cruzamento bom! Alisson! O Arnold não pega o musão na corrida, não. Cruzamento lindo. E aí, Haverti! Para uma grande defesa do Alisson, esse canteio para o time do Chelsea. Vem a bola cruzada. O musão vai tentar subir nela, mas não. Cruzou errado. Cruzou muito mal. E o Alisson faz uma defesa tranquila. Zero a zero ainda. Mas, como eu falei para vocês, os Blues é quem estão botando pressão. Parece que está jogando em casa e é a gente, hein? Olha o Mu. Bom ataque de novo. O Haverti pedalou. Foi para cima. Boa bola! Que lindo passe para o Mount. Vem chegando bem o time. Bailey! Cruzou! Escanteio! Escanteio o Chelsea. Escanteio para os Blues. Se acertar a bola agora, é boa. O musão consegue o domínio. Ajeitou. Puxou para a canhota. Bateu! Salva! E aí, o juizão vai dar a mão. Vai dar algum toque, impedimento, alguma coisa. Paralisa o jogo. Bailey! Bola, 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 bola. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Isso! Bailey! Finalizou! Tocou! Boa! Na trove! O Fulho se diferente. perde! Que grande chance ele não consegue fazer! Mano! Jogadaça do time do Chelsea, cara. Não pode, se pode sair ainda mais contra o Líbrico, mano. Vai fazer falta esse gol aí, cara. Olha lá o que eu falei para vocês. Olha o que eu falei para vocês que ia fazer falta. Que golaço do Coque. Ele achou esse gol do nada, velho. Ele achou esse gol do nada. 1x0 para o Líbrico, velho. Que sacanagem. Olha lá. Do nada, mano. Uma batidassa lá de fora. Que golaço. Vai, então, para o intervalo com a gente perdendo, mano. Que jogo ruim. Que jogo ruim, mano. Vamos buscar. Vamos buscar, Chelsea. Golaça. Ah, olha isso. O que é isso? Que bote é esse? Está de sacanagem. Manda essa bola para mim. Manda essa bola para mim, time. Boa. De primeirinha. Linda trabalhada. Na entrada grande era agora. Isso. Gol do Chels, Bailey. Eu falei que ele joga muito mais que o Zirat, velho. Está maluco, mano. Bailey. Gosto na gaveta do moleque. Caramba. Um chutaço para empatar o jogo em Anfield. Boa jogada. Boa trabalhada. Eu falei, pô. Deixa essa bola comigo. E aí a trabalhada foi linda. A envolvência foi bonita. Um golaço para deixar tudo igual. Olha no replay. É isso. Na gaveta. Toma. Toma. Boa bola. Oh, 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 oh. Que empurrada foi essa nas minhas costas? O cara chegou empurrando nas minhas costas. Chegou empurrando nas minhas costas com tudo, mano. Está de sacanagem. Bora. Boa jogada. Pela ponta. Vem chegando bem. Gol. Olha o do Chels. É de vira, vira, virou. De vira, vira, virou. Os blues estão na frente. E em Anfield, que é a terra, que é o estádio, que é o campo da virada. Quem vira é o Chels. Linda assistência do mu. Nossa, que visão. Que passo para achar, para conectar com o full city no meio de todo mundo. E aí ele finaliza sem chance para o Alisson. Está lá, senhoras e senhores. O muzão não está cravando, mas tudo que eu falo vai ser complicado. Está aí, está dando assistência. Perfeito. Uh, 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 jogadaça. Mais uma bola para o full city. Novamente ele na cara do Alisson. Perde o gol. Ah, nossa. Eu tinha passado a caneta no zagueiro. Fiz uma jogadaça, mano. É que eu não tinha mais o fôlego para continuar com a bola, né? Ih, rapaz. Olha os caras chegando. Boa, mentira. Boa bola. E abriu. Toma! Alisson! Boa jogada, boa jogada, boa jogada, boa jogada do muzão, cara. A gente está chegando bem, tá? A gente não está jogando tão mal, não. A gente não está fazendo gol, mas a gente está jogando bem, cara. Né? É isso que importa. Cruzamento pintou de novo. Boa bola para ele! Alisson! Mais uma excelente defesa do goleiro brasileiro. Vai salvando o Liverpool. O muzão vai tentar ganhar essa bola. Dominou. Recebeu. Puxou. Foi para cima. Tentava o passe. Marcação vem junto com o Jones para roubar. 93 minutos. Tem chegado o Liverpool. Último ataque. Bom, bendi. Boa bola! De virada! Que jogo! Que vitória do líder! Segue o líder! É a Chelsea! Vamos! Bora, o muzão está pistola, hein, cara? Perfeito jogo. Perfeito jogo, mano. Boa, boa. Só faltou nosso gol. O City também venceu de 2x1 o Everton. Então, a liderança fica dividida novamente, tá? Os dois com 31 pontos. Mas pelo menos a gente conseguiu abrir um pouco do Liverpool ali do Tottenham, tá? Então, isso está ótimo. Próximo aniversário é o North City. Também não vamos jogar, né? Porque é um jogo que está na zona de rebaixamento. Um time que está na zona de rebaixamento. Então, vamos acabar simulando esse jogo. Décimo segundo colocado, tá? Vencemos por 2x1 e agora jogo contra o Locomotive. É o jogo que a gente não pode perder nem empatar. Se o Milan ganhar do Benfica, a gente está fora, tá? Tá, é só a vitória que nos interessa, senhoras e senhores. É só a vitória que nos interessa, velho. Então, bora passar contra o último colocado. Zero vitória, o Locomotive são 2 empates e 3 derrotas. Vamos lá. Da última vez que a gente se enfrentou, rapaziada, a gente acabou vencendo de virada, né? O Locomotive. E agora, pô, é um ótimo jogo, uma ótima oportunidade para o Muzão fazer 3 gols, tá? Para a gente, pô, cravar 3 e começar a colar na artilharia da Champions League. Então, tá aí, senhoras e senhores. É o vestiário. Já lutei, ó, se todo mundo pronto. Os uniformes preparados, as chuteiras penduradas. Vamos que vamos. Acertar 3 tenderações no gol é nosso objetivo. Então, rola a bola do Locomotive. E tá valendo, tá? Bora, bora. Dominou. Recebeu, foi para cima. Bom passe. Devolveu no Muzão. Muzão já cortou primeiro. Já deixou na proteção do corpo. Jogou para a canhota! Que defesaça, que defesaça, cara. E o Muzão começou com sede de gol, hein? Uma linda jogada. Canhotinha, que é a boa dele. E o goleirão para fazer uma excelente defesa. Olha o Locomotive vindo, hein? Pela pontinha. Vai tentando chegar. Já cortou primeiro. Tem a chance de finalizar, se eles quiserem. Em cima da defesa, duas vezes bem de escanteio. Oh, my God. Cara, se a gente perder para os caras aqui, meu amigo. Vai ser um bexame. Aí a gente vai ficar fora da Champions. Na fase de grupos. E aí, se isso acontecer, eu volto para o Brasil já na metade da temporada, tá? Aí eu não continuo nem o resto da temporada, não, pô. Aí vai ser um bexame gigantesco, mano. Meu Deus. Olha aí os caras chegando. Bora. Vamos tirar essa bola daí, time. Meu Deus. Que driboço. Que jogadaça. Foi para cima. E aí ganha o tiro de meta. Por sorte. E agora? É agora, Muzão. Bota para correr. É hora do contra-ataque. Depois do escanteio. O Muz tem espaço. Tem a ponta que ele precisa para trabalhar. Pode ir para o meio. A jogada característica dele. Já limpou o primeiro. Escapou do segundo. Limpou o terceiro. Boa jogada. Bola para o meio. Pé, desirante. Ah, mano. Se fosse o Billy, não perdi essa bola, não, velho. Oh, que jogadaça, mano. Limpei três. Fiz uma baita de uma jogada pela ponta. Para o time do Chelsea desperdiçar o lance, velho. Boa. Segurou. Protegeu. Trabalhou. Robert C. Inverte completamente a jogada. Pode ser uma boa agora. O cruzamento é bom. É para o Muz. Salva. Chutei no saco do goleiro. Uma paulada no pau. Peraí. Vamos lá. Boa bola. Manda. Não. Era mais rápido. Oh, Juizão. O que é isso, Juizão? Pô, três minutos de acréscimo. Vai dar escanteio ainda, cara. Não era só um minuto, pô. Tá de sacanagem. Vai para quatro minutos de acréscimo. Num acréscimo de um minuto só. Aí, acaba. Boa. Zero a zero primeiro tempo, mano. Que tapa, hein? Que jogadinha, hein? Que jogadinha no Muzão, hein? Que isso, hein? Ah! A defesa do goleiro, cara. A gente tentou aquela cobertura, aquele chute clássico do Muzão. Só que dessa vez não deu muito certo, não. É isso. Dispara, Muzão. E o... Ei, 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 ei. Chegou cara a cara com o goleiro. Vai chutar cruzado! Gol! Gol! Do Chelsea! Gol do Blues! Yeah! De Muzão! Na segunda etapa, que disparada, que chegada dele. Veio bem, apareceu. E aí, um canhotasso, um petado, uma bomba de canhota. Para fazer o gol, bota o Chelsea na frente. Bota o Chelsea, por enquanto, para a próxima fase da Tinto, senhoras e senhores. Como eu falei para vocês, tem que ganhar esse jogo, cara. Tem que ganhar esse jogo. Meu Deus! A gente quase leva um golaço agora, mano. Olha isso! De bike, o Mendy fez uma grande defesa. Meu Deus! E está aí! O Chelsea vence! 1x0! Chorado, chorado. Não tem problema, não. A classificação é o que importa, pô. O futebol a gente melhora depois. Senhoras e senhores! Estão na próxima fase da Champions. Vamos para cima. E quero ver como ficou, quem se classicou. Se o Milan ganhar do Benfica, o Milan se classica no lugar do Benfica, hein, cara. Muzão, o man of the match, melhor em campo. Um golzinho só, mas um golzinho necessário, um golzinho salvador. Vamos ver, então, como ficou a Champions. Champions League, então, na última rodada entre Milan. O Milan perde para o Benfica por 3x1. Então, se classifica a Benfica em primeiro com 12. E a gente em segundo com 11 pontos. Milan, como eu tive, fora. Quem mais cai? O Spartak, o Moscou. A Real Sociedad cai. Não, um grupo muito difícil para eles, cara. Um grupo da morte, cara. E o Real Sociedad não é um time tão ruim, não, tá? Piemonte cai fora também, tá? Sesc, a Moscou, no lugar da Juventus, velho. A Leverkusen cai fora. E o United com uma vitória e cinco derrotas. Está fora e vai para a Europa League. Fenerbahçe, Porto, fora. Osco e Clube Bruges também. Caramba, cara. Nossa. O que aconteceu com o United, hein, velho? Acho que o certo seria eu ir para lá para tentar consertar esse United que está fraquíssimo, 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 velho. Enfim, Weston, Aston Villa e temos também aqui o time do City no próximo episódio já. A gente está guardando, então, a próxima etapa também da Champions League. Na verdade, já sabemos. Internacional e nosso adversário no próximo jogo, tá? Enfim, beijo do mundo. Fique com Deus. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Compra a nossa live na Twitch. A partir das 15 horas todos os dias. Link na descrição. É nóis. Tchau.